Olá, aqui é o Victor Falandi e chegamos ao WD Webinar, aqui no nosso dicionário de copy. Webinar, webinário, como você preferir. Que nada mais é do que um tipo de conteúdo em vídeo, onde você dá uma aula muito legal, como se fosse uma palestra online. E no fim dessa palestra você faz a oferta de algum produto, algum serviço. Então, diferente de um vídeo de vendas, em que é uma história curta, um texto curto, ele não passa muito conteúdo, ele mais apresenta as dores, as objeções e depois oferece uma solução. O webinar é mais parrudo, vamos dizer assim. Você se apresenta, conta um pouco da sua história, você traz um tema para a sua palestra, apresenta a sua palestra, no fim você entra com uma oferta. Então, é um conteúdo que mesmo que se a pessoa não comprar o seu produto, o seu serviço, no fim, ela vai ter aproveitado uma coisa bem massa. Ela vai ter aprendido algo legal, ela vai ter se desenvolvido como profissional. O webinar vem de web, de internet, e esse webinar no fim é justamente de ideia de palestra, de seminário. Então, é uma palestra online de fato. Hoje em dia, a gente faz até gravada. Então, tem o Webinar Jam, por exemplo, que você consegue gerir o webinar e depois você leva para o EverWebinar, que é o Webinar Evergreen, que chama. Que é aquele que roda todos os dias como se fosse ao vivo. Então, transformaram isso também em uma forma de automação. E o copy é essencial para o webinar fazer sucesso. Porque o webinar, apesar de ser conteúdo, ele é um conteúdo meio planejado para vender. Então, ele já é um conteúdo que você quer oferecer algo no fim. Ele não é uma palestra por palestra, não um conteúdo por conteúdo. Ele é uma... Toda uma trajetória de vendas para chegar no fim a sua oferta. Então, é um conteúdo já pensando no que você vai vender depois. Ao longo do seu Webinar, você já vai tirando as principais objeções para depois oferecer o seu serviço com menos barreiras. Logo, o Copywriting começa desde o primeiro segundo do webinar até o último segundo. Ele é basicamente uma carta de vendas mais complexa, porque ele tem o conteúdo. Então, para você fazer um bom webinar, você precisa caprichar na sua copy. Beleza? Então, estude bastante, teste, treine, bota para jogo e assim você vai melhorando a cada semana. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.